Eu sou chato, repeti muito aqui no canal que Michael Page e Ian Garry não eram strikers do mesmo nível. O irlandês tem sim trocação muito boa pro MMA, mas o adversário é um super campeão de kickboxing, striker de nível mundial. É o mesmo que comparar maçãs com laranjas, Poatan, duplo campeão do Glory, com os nocauteadores Jamal Hill e Iri Prorrasca. Se essa fosse uma luta só de kickboxing, apesar dos retumbantes 11 anos de diferença, o lutador mais jovem estaria no sal, seria uma enorme zebra. E Garry tava tirando onda, dizendo que ia nocautear em pé, se provar melhor em todos os setores, etc, etc. Mas é aquele velho lance, né? Pelos frutos os conhecerei. Falar, pode falar qualquer coisa. Até porque ajuda bastante na promoção da luta. Agora, o intensivão recente com o Demian Maia, que inclusive viajou pra ser corner, apontava pra outra direção. Ian Garry não é bobo, não tá invicto à toa. Os fundamentos apontavam que ele ia pro caminho de menor resistência. Porque, um, a base dele é no judô. Dois, ele veio pro Brasil treinar na chutebox exatamente pra melhorar o jiu-jitsu. Três, não faz o mínimo sentido pedir pra ser destaque de pay-per-view na semana internacional da luta, só pra levar um apavoro em pé. Ainda mais quando, quatro, o adversário tem problemas crônicos na luta agarrada. Não evoluiu tanto no setor ao longo dos anos. Pois bem, dito e feito, enquanto estiveram em pé, Garry, como 99,9% dos adversários do Page, não sabia o que fazer. Ficou completamente perdido na distância e na movimentação bizarra, heterodoxa, do Dalsin, que ainda por cima tem dois metros de envergadura. Na coletiva de imprensa, o irlandês até disse que uma das estratégias era ficar mais parado, não flutuar, se mover junto com o Page, porque isso piora as coisas. De novo, não funcionou porque ele levou a pior em praticamente todas as interações em pé. O que salvou Garry mesmo, como previsto, foi a luta agarrada. No primeiro round, ele tava esperto e catou a perna esquerda quando o Page tentou um chute alto. Pronto, botou pra baixo e passou três minutos e meio por cima. Até atacou as costas, tentou um matalhão, mas o inglês conseguiu sobreviver. Esse é o problema do Michael Page. Ele tem 12 anos de MMA, mas a evolução na luta agarrada se resumiu a isso, sobreviver. Comentei muitas lutas dele no Bellator da ESPN e a sensação foi de déjà vu. Quando alguém derruba, ele não tem recurso pra incomodar por baixo ou levantar. É meio que se você derrubar, o round é seu. O Kevin Holland fez isso na estreia dele no UFC. Aí é problemático, um baita striker com teto depende de casamento pra avançar. Pensa no Poitain contra o Jan Blachowicz. Se ele não tivesse levantado ali nos rounds 2 e 3, ele teria perdido a luta. A intenção do Michael Page, por exemplo, era desafiar o Kamaru Usman em caso de vitória. Não seria nem um pouco competitivo. Por quê? Porque o Usman ia se jogar naqueles 2km de perna no início de cada round e fim de papo. No segundo round, Gary teve ainda mais dificuldade pra se aproximar, por causa daquela movimentação frenética. Mas ainda assim, chegou e clinchou. Só que foi um pouco ansioso. Porque ao invés de trabalhar queda com calma, sentou pra atacar o pé. Assim, no MMA onde levantar e desengajar, sair, é uma opção viável. Você não precisa ficar ali trocando posição. É bem mais difícil pegar o pé. A minha impressão foi que Gary quis testar ali o quão leigo o rival é no chão. E Page fez a defesa correta. Levantou e depois levou a melhor em pé no round. 10x9 pra ele. No terceiro, Page teve o seu melhor momento em pé. Conectou bons golpes, incluindo um direto de encontro, que fez Gary, meio fora de posição, sentar. Aí, de novo, a gente viu como a deficiência no chão atrapalha. Page não precisava ser bom o suficiente pra passar a guarda, avançar a posição, nada disso. Bastava ter uma postura bacana, ficar ali por cima, batendo dois minutinhos e ganhava a luta. Só que como a guarda do Gary começou a incomodar, ele preferiu levantar. Com o senso de urgência ativado, Gary se jogou nas pernas, desequilibrou e Page, pra não acabar no chão, tentou levantar dando as costas. Pronto. Tudo o que o irlandês, treinado por Damian Maia, queria. Gary passou, então, dois minutos inteiros, mochilado. Quase metade do round. Aí vem a controvérsia. Os três jurados marcaram esse round pro Ian Gary. Lá no MMA Decisions, 17 dos 21 sites especializados que pontuaram a luta também. Só que eu concordo com o ponto de vista trazido pelo Dana White na coletiva de imprensa, abre aspas. Pra mim, foi empate. Achei que os jurados fossem marcar, sim. Foi o primeiro pro Gary, o segundo pro MVP e o terceiro foi 50-50. Exato. Michael Page levou a melhor flagrantemente em pé nos dois primeiros minutos. E Ian Gary esteve em melhor posição do meio pro fim. Detalhe, o irlandês não ameaçou com nenhuma finalização. Não bateu de forma contundente nada disso. Nem pegou as costas de fato, porque um dos ganchos não tava posto. Podia ter sido um 10x10 fácil. Mas aí tem aquela necessidade de apontar um vencedor. E talvez até o viés do imediatismo. Porque vai estar sempre mais fresco na memória quem levou a melhor no fim. E não quem levou a melhor no começo. Enfim, Gary espreme o resultado, mantém a invencibilidade. Mas longe de ser algo conclusivo. Não ficou explícito quem é o melhor lutador. Sobre o Michael Page é isso aí. Ele já tem 37 anos. Se quiser luta divertida, vai ter que casá-lo com um colega striker. De repente, Joaquim Buckley, Geoff Neal, Stephen Thompson, um desses. Agora, ser campeão do UFC nessa categoria, com esse nível de luta agarrada, infelizmente a chance é zero. Já o Gary, de novo, não convence todo mundo. Na última rodada, ele já passou por uma decisão dividida contra o Geoff Neal. Vejo também muita gente irritada com a diferença entre o discurso e a entrega. Antes, ele fala que vai acabar com a carreira, destruir, humilhar. E na luta, às vezes, trava contra a grade. Mas assim, o cara tem só 26 anos. É enorme pra categoria. E o mais importante, tá conseguindo vencer. Há muita margem pra progresso. E, acima de tudo, ele é corajoso. Já treinei com ele. Tenho respeito pelo cara. Mas quero ser o primeiro a tirar seu zero. Sei que posso fazer isso. Xavi Katakmonov respondeu, abre aspas. Parece que o Ian esqueceu o que aconteceu nos nossos treinos. Não me importo em lembrá-lo no futuro. De fato, é um excelente casamento entre duas jovens estrelas que pode virar Tyrell Eliminator caso o Jack Della Madalena não volte a tempo. Também não tá descartado o Gary versus Kobe Covington. Dona White garantiu que o americano não recusou a luta. Ele tava machucado. Eu acho que vira mais um caso de planejamento estratégico da empresa. E aí? Gary tá pronto pra dar o passo extra? Bater de frente com os top 5 e, de repente, tentar ser campeão em 2025? Ou com o que tem hoje? É melhor puxar o freio de mão e trabalhá-lo contra outro veterano? Deixa o Rakmonov e o Jack Della Madalena se matarem. De repente, é contra os leões que o cara cresce. Vale arriscar. Olha só o exemplo do próprio Michael Page no Bellator. Protegeram demais e ele acabou não desenvolvendo o resto do jogo. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre Ian Gary versus Michael Page. Qual foi a sua leitura desse casamento? Copo meio cheio ou meio vazio pro irlandês? Acham que o inglês pode dar a volta por cima? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar o sexto round a ser recomendado no menu lateral do YouTube. E não perde as outras duas resenhas desse UFC 303. Falei sobre Poatão versus Iri Pro Rasca e, claro, Diego Lopes versus Dan Ig. Os dois links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem. Já estão disponíveis, né? Os dois links estão aqui do lado. Muito obrigado a todos pela audiência. E vejo você amanhã no podcast do Sexto Round ao vivo, uma hora, aqui no YouTube. Eu, André Azevedo, Lucas Carrano e Vitor Miranda. Conto com a sua audiência. Até lá. Conto com a sua audiência.